Galera, primeiro aqui, o nome da Amazon Tribune Expedition, está aqui tanto o Jefferson quanto o Junior, os seus proprietários estão aqui. O Paulo também está aí, é um cara que ajuda a gente pra caramba. Quer agradecer a presença de todo mundo. Eu, como representante de vocês, aproveitar para agradecer a todo mundo que confiou, não conhecia, não conhecia o projeto, ou não conhecia a pousada, está aqui hoje com a gente, então eu agradeço a todo mundo. Uma coisa que eu falei pra vocês, tanto eu quanto o Hugo, essa data é nossa, então nós temos a parceria dessa data, e eu brinquei com a pousada no começo, e ficou uma coisa legal, que seria ter uma disputa de um prêmio, porque a gente está aqui pra pegar peixe também, mas só a gente ficar de cachaça. Então é o seguinte, a pousada, tanto o Junior quanto o Jefferson comentaram que eles achavam que era legal ter uma vara, tá, essa aqui é uma vara customizada pelo Juninho, quem conhece o trabalho do Juninho sabe da excelência do trabalho dele, o Lucky Red Eye, customizada por ele, tá, então, não precisamos falar em preço, essas coisas, isso não interessa, mas é uma vara de altíssimo valor de mercado hoje, tá, é o top do mercado, é uma vara, então se vocês quiserem me sentindo a mão, porque alguém vai ganhar ela. E a brincadeira vai ser o seguinte, tá, nós fizemos uma régua, quem pegar, obviamente, o maior tucunaré, tá, vamos fazer só tucunaré, quem pegar o maior tucunaré vai ganhar essa vara, beleza? Então temos cinco dias, cada barco vai ter uma régua dessa, cada guia vai ter uma régua, e eu vou pedir pra vocês filmem, batam foto, a régua vai até cem, caralho, tem tucunaré. Tanto viciosa, tanto viciosa. Tanto viciosa. Assim, ó, é, pra ter uma ideia, tu pegou o mercado, qual foi 75, né? Então, assim, ó, normalmente seria o campeão. É, nesse momento, mas ele queimou a largada. É, assim, ó, é, acima de 60, pode medir, tá, acima de 60 é bem tranquilo medir que vai ser peste bom. Eu pedi desde 30%. É, e, ó, a régua é sua, você pode medir o que é mesmo. Aí eu só peço, ó, eu só peço, ó, quando for medir, boca fechada, tá, o peixe tem que estar com a boca fechada, pra medir o peixe, beleza? Só isso. Começa no zero? É, a princípio começa no zero. Então é o seguinte, ó. Coitando! Jonathan, Jonathan, isso aqui não vale a fazer. Ah! Tô te falando, tá? Não é fordendo, não é fordendo. Ah, não é fordendo. Ah, é esticada? Esticada. Ah, não, é difícil. Assim não tá valendo, tá? É esticada, beleza? Eu vou pedir uma coisa, manipulação do peixe, tá? Cuidar com a manipulação do peixe, deixar ele bastante tempo na água, tira pra medir, tá? Mole a régua de preferência, passa água. Mole a régua na água, põe no barco, beleza? Obviamente aqui, boca fechada, pode botar o boca mesmo pra segurar ele. E aí, beleza? Tá transformado, é? Aí é o seguinte, por favor, se puder vídeo, que a gente pode usar isso depois. Eu posso utilizar nos vídeos do canal, ou pelo menos uma foto, ok? Ah, mas aí eu vou vender os direitos, cara. É, mas não, se o senhor assinou o contrário, você viu lá no final e diz assim, ó. Toda a imagem, a imagem é de propriedade na pulsada. Já me fudiu, já me fudiu. Beleza, galera? Uma dica básica, assim, ó. Escutem o piloteiro de vocês. O que? Claro. O cara pode ter 15 anos, o cara pode ter 16 anos. Eu vou com o Magal, quer que se foda, não quer nem saber. Então, escuta o piloteiro de vocês e outra coisa que é imprescindível. É, tomem cuidado, muito cuidado. Aqui a gente tá muito longe da cidade, se acontecer algum acidente, é difícil. Então, quer tomar um banho no rio, quer brincar? Pergunta pro piloteiro, fala aqui, pode tomar banho? É, mas... Então, converse com o piloteiro de vocês. Converse, porque o cara sabe... Você não conhece o lugar, né? Não vou transportar ninguém pra mandar. A questão é a seguinte, tá um pouco cheio ainda, então, a opinião que eu tenho, de quem eu ouvi muito, explorar bastante os pontos, o peixe tá um pouco pra dentro do mato. Fazer barulho. Bater bastante no ponto, tá? Ao invés de sair passando um ponto, um ponto, coloca no ponto, bate bastante, risca bastante barulhento, até trazer o peixe pra fora. E quem tiver em lupa, quem tiver em lupa, um superfície, hélice, zara e o outro, vai só passar no fundo. Fala moçada, aqui gravando com o YouTube, aqui gravando com o Instagram, depois de mais de 10 horas de aeroporto, finalmente consegui a conexão, e agora estou indo a Brasília, aí de Brasília é Manaus, para a galera do YouTube que não sabe, perdi o voo por causa do tempo, não consegui sair de Joinville no horário, e acabei mudando em voo, beleza, agora partiu Manaus, nos vemos lá, vou chegar com 12 horas de atraso, mas vou chegar ainda no mesmo dia que eu quero. É moçada, depois de quase 20 horas de uma viagem que era para ser de 5 horas, consegui chegar em Manaus, infelizmente devido ao tempo, eu perdi a conexão de Joinville, e assim foi, dando tudo errado, no final deu tudo certo, agora, eu que era para ter chegou antes que todo mundo, para recepcionar o grupo, acabou que cheguei por último, mas não dá nada, meia noite e pouco agora, vou para o hotel, quase meia noite, vou para o hotel, receber não, encontrar o pessoal lá, e amanhã tudo começa, mostrar para vocês a ida lá para o porto do careiro, mostrar para vocês como é que a gente vai lá para a pousada, tudo no mesmo padrão do ano passado, beleza? Então acompanha aí, provavelmente a gente se vê só amanhã. Valeu! É moçada, compensou toda a correria de ontem, bagunçaiada, aeroporto, mas aí ó, vamos aí com o grupo, todo mundo tomando uma aqui, esperando o transfer, né, a gente vai sair hoje de meio dia, vou mostrar para vocês lá, beleza? Aí ó, a capivara, capivara boliviana, valeu! Mas eu tive um sonho essa noite, que nessa pescaria, eu vou pegar o maior tucunaré da minha vida. Faz sentido, né? Quantos centímetros precisa ter? 10? Aí moçada, estamos esperando aqui no hotel, vou mostrar para vocês aqui, ó. Sol do caralho! Quente, menino, é quente! Então, o que eu faço já? Já reúno o pessoal todo no mesmo hotel, então todo mundo chegou ontem de viagem, já fica aqui no hotel, aí passa a van pegar a gente aqui do transfer, e aí a gente vai lá para o porto do Seasa agora, para atravessar. Aí ó, optamos para ficar no hotel Quality, o valor, a dupla, deu R$ 220,00 eu acho, tá? Então, hotel bom, bom, bonito e barato. Aí daqui agora, a gente vai, porto do Seasa, porto do Careiro, e aí vamos lá para pousada, beleza? Acompanha aí, mais umas três horinhas, a gente está lá, bem de boa, tomando uma bem gelada. Manda um abraço, hein? Manda um abraço, pessoal! Aí dá, aí ó! Manda um abraço, pessoal! Manda um abraço, pessoal! Manda um abraço, olha o passarinho! Viu? Eita, agora vamos! Show de bola, obrigado, tá? De nada! E aí moçada, chegamos aqui no porto do Seasa, agora a gente vai pegar uma lancha rápida, Fala aí Fábio, bora, Belém do Pará, fala seu Zé, seu Ricardo, Ricardo Chileno aí com a gente, fala, todo mundo aí, fala Pedrinho, vamos lá, fala Edu, Giovanni, todo mundo, tá aí, agora nós vamos pegar a lancha rápida e vamos atravessar pro Careiro, Careiro da Várzea e lá a gente vai pegar um, mais um outro trânsito aí pra pousar, valeu. Vai levar a vara sozinho, macho. Ih, aí aguenta, hein. E aí, leva outro aí, que tem muito tubo aí, tem que ir outro lá pra ajudar a descarregar, não adianta nada, já vai outro com ele logo, logo. Podemos ir pra lá, galera, aqui eles resolvem, fica frio. Bora, galera, cidade a mil, velho. E aí, e aí? Bom, e aí? Agora, galera, aqui ó, no porto do Seasa, a gente vai pegar uma dessas lanchas rápidas aqui, ó, vai atravessar lá, brinca com os pirarucu, beleza? Acompanha aí, valeu. Ué, ó, vou te dar uma dica, vai botando devagarinho, não deixa encostar na água. Ó, o segredo é trabalhar certinho. É, zarando, zarandinho. Zarando, zarando? Trabalha zarandinho. Segura com as duas, Balci, segura com as duas. Deixa ele levar um pouquinho aí depois do fisga. Depois do fisga. Deixa ele levar um pouquinho depois. Vai baixando. Caraca, né? Vai, moço, vai, briga, moço. Vamos. Levanta ele, levanta ele. Segura, Silvete. Pega aí, pega aí, vai, vai. Aí é fácil, hein? É bruto ou não é bruto? Tá me levando uma denta. Aí, moçada, chegamos agora no porto do Careiro da Várzea, que agora a gente vai pegar outro micro-ônibus e agora vamos sim pro Lago do Maçarico, porto lá, pegar o barco da pousada e aí é só alegria. Aí sim vai começar a nossa expedição no Júlio. Aqui é o Lago do Maçarico, na verdade. Aqui é o Porto do Maçarico. Aqui é o Lago do Maçarico. Aqui é o Lago do Maçarico. Porto do Maçarico. Como é que você tá? É isso aí, galera. Chegamos. Amazon Tucuna Expedition. O Felipe jogou a toalha. Fantástico. A gente tá cancelando a estadia na pousada, vamos voltar pro aeroporto. Cada um pega o seu dinheiro aqui comigo. Sejam todos muito bem-vindos à Amazon Tucuna Expedition. Aí sim. Valeu, querido. Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo. E aí? Agora sim, hein? Agora sim. Valeu, brother. Aí, ó. Seja bem-vindo, meu querido. Tu não. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, mestre. Fechou? Meus clientes são os melhores, velho. E aí, galera? Beleza? Beleza? Tá bom. Tranquilo. Bom? Bom? Rodrigo Morgado é o nome da fera. 75 centímetros no currículo. E aí, Val? E aí, Val? Como é que você tá, irmão? Eu tô bem, mano. Bom? Bem. E aí, 75? Tá feliz? Demais, mano. Caralho, bom, irmão? Ó, mais. Aí sim, hein? Fala, galera. Sejam muito bem-vindos ao Amazon Tupuãs TV. Agora nós estamos em casa. Fiquem à vontade, por favor. Temos um freezer aqui e um freezer lá. Vamos lá. E aí, bora? Toma, Gal, você tá no cu do peruco, não. Foi lá onde a gente pegou aquela zona meio grande que lá no... Essa aqui é a ala gay aqui, Doutor. Ai, pai, para. Ai, pai, para. Bora, bora, bora. Tudo certo? Esse é o Val. É, ó. Eu quero saber da dona Rai. Cadê a dona Rai? Deixa eu dar um abraço à senhora aí. Pera aí, pera aí, eu já vou aí, já. E aí, dona Rai, agora sim. Como é que você tá? Bem? Que bom, hein, filha? Bom dia. Chegamos, hein? E aqui a atividade não para, hein? Tá bom. Obrigado, gente. Ó, o cheiro tá bom já, hein? Já deu até fome, já. Valeu, bom trabalho. Obrigada. E aí? Nossa, olha a estrutura, né, cara? Então, aqui, ó. São cinco aqui e cinco prontos. Aí eles estão fazendo mais cinco lá. Aí vai sair mais uma cabana igual essa aqui. Pra nós, né? Que viemos trabalhar e tudo mais. Então aqui eles vão construir muito ainda. Aí vai ter a piscina que eles estão fazendo. Tudo sendo feito. Isso aí é uma evolução, né? Cada ano ela vai crescendo mais, né? Dá uma melhoria, sim. Mas aqui nós vamos ficar nesses cinco e nos cinco lá. São dez chalés prontos, né? E aí? Aquele lugar lindo aqui. Não, aqui é demais, né? Aqui é demais. Vocês vão ver os quartos depois. Cama separada, ar-condicionado, fricopar. Eu já não gostei. Lavanderia, tá? Roupa, vocês deixam a roupa, eles lavam a roupa. Então, é. Vamos tomar uma aqui? Ó, tudo que vocês quiserem de coisa, vocês pedem aqui na cozinha que eles fazem. É um café, que é uma coisa que eles pedem ali, tá bom? Ah, distribui os bonéis, fala isso por favor. Cadê o meu? Tô de fi. Tá aqui. Ô, Felipe. Ô. Muito mais legal que o teu. Bem melhor, né? Ou bem mais bonito, né? Ah, mais bonito. É o meu? É o meu? É o meu? É o meu, é o meu, gato. Aê. Bom dia, bom dia. Bom. Daí. E aí, bom dia. Bom dia. E aí. Bom dia. Aí sim, hein? Bom dia. Bom dia. Como é que tá? Tranquilo? Reforça, hein, Edu. Reforça que tem peixe pra tirar da água, rapaz. E aí? Que carinha de quem bebeu um pouquinho ontem. É sono, velho. É. Que carinha de quem bebeu. É.